Sandrão, eu tenho uns vídeos aqui, como é que está a sua agenda aí? Está tranquilo? Ué, está quase encerrando, tem uns minutinhos ainda, vamos lá. Vamos assistir esses vídeos aqui, que estão no meu WhatsApp, só para a gente fechar essa parte da margem de 5, porque é isso que borbulhou hoje nos grupos, e eu gosto de trazer para a minha audiência aqui, para estar compartilhando comigo. Eu confesso que eu não assisti, eu faço questão de não assistir aos vídeos para eu poder ter a reação de imediato aqui, e se eu falar alguma asneira fica mais legal ainda. Então, vamos ver o que o Filipe falou, inclusive foi convidado para a live, furou, depois quer ganhar livro do Vanderlei, não vai ganhar, enquanto não aparecer. Vamos ver o que o Filipe falou. Ele tem estrelinho. Depois fica com o ciuminho do Sandro, porque o Sandro tem livro, ele não tem. Fala, Filipe. Só para deixar claro aqui, sobre a emenda do Capitão Alberto Neto, que vai entrar, caso tenha 105 assinaturas, que não ficou claro no outro vídeo, são de líderes e também os vice-líderes. Está aqui, eu vou mostrar para vocês o requerimento, né? Eu preciso do apoio desses deputados, tá? Dos líderes e vice-líderes. Está que nem o Ricardo Silva, o vídeo. Esses vídeos de WhatsApp só quebram minhas pernas. Um vice-líder ou um líder votar já conta por todos os votos dos deputados do partido. Lembrando, o PSL são mais de 50 e o PT também mais de 50. Se tiver o apoio de um líder ou vice-líder do PT e do PSL, nós já conseguimos colocar a margem de 5% em votação na quinta-feira, às 9 da manhã. Até o momento, não tem nenhuma assinatura. Eu vou colocar aqui para vocês o link, o pessoal vai compartilhar para vocês, esse link que tem aqui completo, tanto do líder quanto do vice-líder. Pode clicar em qualquer um aqui, clica aí. Se você conhece algum deputado desse aqui, ou líder ou vice-líder, clica aí e já pode ligar para ele. Bota aí, só para você entender. Aqui, isso aqui é vice-líder. Se a Natália colocar, já são mais de 50 votos e pode, sim, ser votado na segunda-feira. Se não tiver 105 assinaturas, não será votado a margem de 5%. Até amanhã, quarta-feira. Compartilha isso aí para o máximo de pessoas e manda o link também. Bora para cima. Muito bem, esse foi o Felipe. A gente tem mais um vídeo aqui, que é o do Capitão. Vamos ver se vai liso. Atenção para você que está interessado no aumento da margem dos consignados em 5%, que terminou agora em 31 de dezembro de 2021 e causou um tumulto no mercado. Você que é aposentado, servidor, correspondente bancário, que tem interesse no retorno do aumento da margem dos 5%, chegou a hora da mobilização. Quinta-feira está previsto a votação do PL 4188, que trata sobre os créditos de garantias. O PENU, FGTS, estou criando uma emenda de plenário para que possa ir à votação. uma emenda que trata sobre o retorno do aumento da margem dos consignados em 5%. Eu quero pedir a você que se mobilize. Cobre o seu deputado para que assine essa emenda de plenário. Preciso de 105 assinaturas. Eu conto com a tua mobilização. Cobre o teu deputado, pede para ele assinar. E se quinta-feira o projeto for pautado, nós vamos aprovar o aumento da margem dos 5%. Conto contigo. Tiago, vou reiterar. E se quinta-feira o projeto for pautado? Lembrando que ele não está em pauta. Foi o Lira que falou que ele estará na quinta. Então, essa é a diferença de a gente não ter o relator e o relator ser um relator de plenário. Agora, a única questão que eu vou ter que pesquisar, que eu te confesso que essa é um... Eu não me recordo dessa parte do regimento interno, é se as assinaturas são só dos líderes ou líderes e vice-líderes. Isso aí eu fiquei na dúvida. Porque o requerimento de urgência é só líder. Agora, a emenda de plenário tem que ver se são só os líderes ou se os vice-líderes valem também. Mas, provavelmente, os vice-líderes devem valer. Porque é uma emenda mais simples. É uma emenda mais simples. Tem o horário da votação, Sandro? Então, geralmente, a votação de plenário começa a partir das 1h15. Na quinta? Na quinta. Na quinta, a gente vai retransmitir e a gente vai estar analisando aqui. Por que o pessoal está falando da quarta, dia 24? Nada a ver, é quinta, dia 25. Eu vi hoje, dia 24, falei, ué, o pessoal está doido. Quinta, dia 25. Bom, temos essa carta, né? Temos a dona Aline Gurgel também, com a PL, famigerada ali. Temos o Onix, que é o que eu acho que vai acontecer. Na sua reunião do Onix, eu tenho mais esperança do que em todas. Vamos lá. Até é interessante falar uma coisa da Aline Gurgel. Olha só o impacto que nós temos, cara. E pode parecer pequeno. Eu acho que talvez seja isso que gere tanta raiva e inveja em algumas pessoas. Eu estou sempre falando aqui da questão do cartão consignado. Eu já te falei da unificação do cartão, do cartão consignado, né? E a gente está esperando o melhor momento. A assessoria da Aline Gurgel propôs o projeto do cartão consignado, tá? E a assessoria falou, não, propus assistindo seus vídeos. Para você ver como que é. Porque a gente fala dos projetos que a gente crie. Então, a cada vídeo, a gente está fazendo uma proposição. E olha só a importância disso. A assessoria baseando através dos nossos canais para criar projetos de lei. Entendeu? Igual a do Pompeu de Marcos. Eu tinha o projeto, o primeiro a levantar a bandeira de que deveria haver o fim da prova de vida. Isso aí é só puxar meus vídeos que vai ver. Foi eu. Lá atrás. No ano passado. Nem foi esse ano. Foi assim que teve a suspensão da prova de vida e o Bolsonaro vetou. Eu comecei a bater. Tem que extinguir. Tem condição. É muito mais prático. Mais lógico. A assessoria do Pompeu me ligou. Nós já fizemos a março social. O décimo quarto. Posso propor esse projeto do fim da prova de vida? Eu falei, vamos. Vamos fazer. Mandei o texto para eles. Protocolou. Tinha o projeto correndo. Inclusive, tinha até voto contra do PSL. Voto contra o projeto. Aí agora, como o próprio Ricardo falou. Levou o ofício assinado por nós. Entregou o presidente do INSS. E qual o resultado de hoje? Entendeu? Então, é muito importante. É muito importante esse tipo de trabalho que a gente faz. Porque, assim, é com convencimento. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa. Como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.